Conheça agora quais são as 10 maiores cidades do estado de São Paulo, contando pelas suas respectivas populações. Décimo lugar, Mauá. Com uma população de 468 mil habitantes, Mauá fica localizada no ABC Paulista e possui diversos atrativos. Entre eles parques, cinemas, museus, clubes de golfe, cartódromos, zoológicos, estádios e futebol e piscinas públicas são alguns dos seus atrativos. Nono lugar, Sorocaba. Com uma população de 671 mil habitantes, Sorocaba tem como atrativo suas orquestras de violas, bibliotecas municipais, cine, estação e teatro. A infraestrutura é completa e sua economia está sempre em alta. Oitavo lugar, Osasco. Localizada na zona oeste de São Paulo na região metropolitana Osasco possui cerca de 697 mil habitantes. É também uma das cidades mais ricas do Brasil. Suas atrações são parques, shoppings e cinemas. Possui grande destaque na gastronomia e é considerada a capital brasileira do cachorro-quente. Sétimo lugar, Ribeirão Preto. Localizada a cerca de 315 quilômetros de São Paulo. Ribeirão Preto possui cerca de 703 mil habitantes. É uma das cidades mais importantes do Brasil na área da agropecuária, saúde, educação, tecnologia, cultura, turismo e negócios. Foi responsável por grande parte do desenvolvimento da pecuária e agricultura do estado de São Paulo. Sexto lugar, Santo André. Com cerca de 719 mil habitantes, Santo André pertence ao grande abecé distante 22 quilômetros do centro de São Paulo. É considerada pela ONU a quinta cidade mais desenvolvida do Brasil. Foi fundada em 1563 pelo explorador português João Ramalho que passou a viver com os índios na sua chegada ao Brasil. Quinto lugar, São José dos Campos. Com cerca de 722 mil habitantes pertencente à região do Vale do Paraíba, São José dos Campos situa-se a 94 quilômetros de distância da capital paulista. Grandes empresas multinacionais estabelecem suas atividades nessa região. transformando a região em um universo de negócios e educação. É aqui também que fica localizada a sede da Embraer. Quarto lugar, São Bernardo do Campo. Com seus quase 839 mil habitantes, São Bernardo do Campo faz parte da região do ABC. Com grande destaque na sua economia, sendo o 16º PIB do Brasil. São Bernardo do Campo tem 55% de seu território pertencente a áreas de mananciais. Como por exemplo a represa Billings. Por suas rodovias enxietra e migrantes têm acesso fácil ao litoral de São Paulo. Terceiro lugar, Campinas. Com 1 milhão e 200 mil habitantes, Campinas é maior do que várias capitais brasileiras. Possui o título de décima cidade mais rica do Brasil. É sede de diversas multinacionais e possui um dos maiores aeroportos da América Latina, o aeroporto de Viracopos. Está a 100 quilômetros de distância da capital paulista. A cidade também convive com a rivalidade do futebol, sendo sede de dois times Ponte Preta e Guarani. Destaque também para o Shopping Dom Pedro, um dos maiores do Brasil. Sua arquitetura da região central é muito bem conservada e sua rodoviária por onde saem itinerários para diversas regiões do Brasil é de infraestrutura de primeiro mundo. Segundo lugar, Guarulhos. Com uma população de 1 milhão e 380 mil habitantes, Guarulhos é mais uma potência nacional. É a décima segunda cidade mais rica do Brasil. Foi mais uma das vilas fundadas por jesuítas. Possui o maior aeroporto da América Latina. O aeroporto de Guarulhos. Sua distância da capital paulista é de 15 quilômetros pela rodovia Dutra. Primeiríssimo lugar, São Paulo. Com uma população de 12 milhões e 300 mil pessoas, São Paulo é uma megalópole. Aqui vivem pessoas de todos os cantos do Brasil. É uma locomotiva com o maior PIB do país. Sua indústria move o Brasil de onde vem mão de obra de todos os cantos. Destaques para a região da Avenida Paulista. O Parque do Ibirapuera. O aeroporto de Congonhas e seus bairros, como Pacaembu. Higienópolis. Jardins. Vila Madalena. Santana. Pinheiros e região do centro. O aniversário da cidade é no dia 25 de janeiro. E você? Sabia desse ranking? Ou não? Deixe seu like. E não esqueça de se inscrever no canal. Caixara na estrada. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.